Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil desencadeou a Operação Nexus. A ação policial terminou com a prisão de nove pessoas e o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. As ações tiveram início com investigações de crimes de extorsão e tráfico de drogas em Capelinha, o que fez a Polícia Civil identificar uma rede de associação entre indivíduos que atuavam também nas cidades de Minas Novas, Itamarandiba e Belo Horizonte. Nove pessoas com idades entre 20 e 30 anos foram presos, sendo um deles na capital mineira. Foram apreendidas porções de maconha e pasta base de cocaína, balanças, pinos para armazenar entorpecentes, papel de seda de chavadores e dinheiro. Participaram da ação policial, policiais de Água Boa, Capelinha, Itamarandiba, Turmalina e Minas Novas, com o apoio da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. E aí Vamos lá.